Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de economia. Temos aqui a separadora 943 da Yashu. Ela serve para separador, utiliza CD, frontal, se caso precisar tirar do ar, fazer um bom reparo, ou precisar trocar o ar de corpo, no mesmo caso o nosso amigo que vai fazer isso aqui, dá para alvar ela. Ela custou em torno de uns 350 reais. Mas como a gente sabe que não está fácil para ninguém, e a fase econômica nossa está difícil, nós conseguimos uma adaptação. Eu vi um vídeo no YouTube, achei interessante e fiz também para poder mostrar para vocês como é que é, para repassar, tá? Eu vou colocar aqui sobre a nossa adaptação e depois eu mostro como é. Vou deixar aqui um pouquinho para poder aquecer, se tiver lá uma pausadinha no vídeo já volta. Bom, depois da aquecida, o frontalho está aqui. Vou mostrar para vocês que ela solta facilmente, pode puxar. Tem que tomar cuidado para não quebrar. Eu gosto de soltar com a unha para não ter perigo de quebrar a peça, mas são pessoas que usam ferramenta. Se for usar, usamos ferramenta plástica. Não tem nenhum motivo que eu não uso dessa ferramenta mesmo, mas tem umas espátulas mágicas que são tão facinhas. Bom, está aqui, separando as duas peças, Certo? Agora eu vou mostrar para vocês que a ferramenta é essa. Tirando aqui o nosso pano para não colocar a peça direta sobre o nosso equipamento. O equipamento que a gente usa é o ferro de passar roupas, tá? Da marca Black Decker. Foi feito uma adaptação para a caixa de PDF. E ele vai ficar na segunda temperatura. O que dá mais ou menos... O que dá mais ou menos, ó... 66, 67 graus. E aí você regula conforme quiser lá na temperatura do ferro. Gastamos aí em torno de uns 60 reais na nossa adaptação. E essa é a nossa dica aqui hoje. Até a próxima! Tchau!